Exclusiva MK Web Music O poderoso vem com o seu infinito amor Trazendo muita vida, paz, alegria e esperança Creia, Ele virá em teu socorro Pra te ajudar, não chores, Deus Ouve o tua voz, luta por ti Não te deixa só Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu é fiel pra cumprir Sobre todos reina, sobre tudo tem poder Operando Deus, quem impedirá Creia Exclusiva MK Web Music Se as lutas vêm te abater Parece que não vão ter fim E a incredulidade tenta Como um mar afogar tua fé O Todo-Poderoso vem Com o seu infinito amor Trazendo muita vida, paz, alegria e esperança Creia, Ele virá em teu socorro Pra te ajudar, não chores, Deus Ouve o tua voz Luta por ti Luta por ti Não te deixa só Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu é fiel pra cumprir Sobre todos reina Sobre todos reina, sobre tudo tem poder Operando Deus, quem impedirá Creia, Ele vela pelos seus Não há nada impossível para Deus E o que prometeu é fiel pra cumprir E o que prometeu é fiel pra cumprir Sobre todos reina, sobre tudo tem poder Operando Deus, quem impedirá Vem, creia Vem, creia Cria Ele virá Em teu socorro Cria 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 Em Deus Deus ouviu a tua voz Creia em Deus